Você aí de casa pode escolher homicídio, roubo, furto, receptação. Esses crimes todos estão na carcunda de sete chibungos que estavam tirando onda por aí até com carro importado. Agora o futuro vai ser bem menos luxuoso. Quer saber por quê? O Juninho que já chegou vai me fazer o favor de colocar aqui na minha tela. No início desse mês, nós iniciamos a investigação relacionada a um roubo à residência na região do Pissu, onde foram identificados cinco autores, quatro maiores e um menor, que com o uso de três armas de fogo fizeram uma família refém. Descobrimos que um dos autores era funcionário da vítima, do proprietário da residência, que foi demitido pouco tempo antes do assalto. Durante as investigações, nós descobrimos que eles estavam atrás da quantia de 50 mil reais, que seria o dinheiro para pagar funcionários da empresa. Com a prisão dos dois primeiros autores, o maior, a apreensão de um menor e a prisão de um maior, nós descobrimos que os dois estavam realizando cerca de oito a dez roubos a pedestres na região do Pissu, São Ambá e Itaguatinga. Depois que eles foram presos, cerca de 35% dos roubos diminuíram naquela região. Em continuidade à operação, prendemos dois homicidas por força de mandar de prisão e prendemos ainda receptadores, traficantes e um menor que estava envolvido com essa associação criminosa especializada nos roubos a transeúntes e as residências na região do Pissu. Nós não paramos a operação, continuamos. Temos mais cerca de três a quatro autores foragidos e estamos no encalço deles para ver se prendemos ainda este ano.